Salve, salve galera BR, eu sou o Casco do Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal e a mais essa videoaula, no tutorial de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um potenciômetro caseiro é isso mesmo pessoal, eu lancei alguns vídeos onde eu ensino a fazer alguns componentes caseiros bem bacana, bem didático também, eu recebi um comentário também pedindo para eu fazer um potenciômetro se eu saberia fazer um potenciômetro e se eu poderia estar fazendo um potenciômetro vamos lá então que eu vou ensinar vocês a fazer um potenciômetro caseiro mesmo as dimensões dele aqui vai ficar grande, mas talvez sirva aí para você você pode estar com essa ideia, você pode estar desenvolvendo os potenciômetros que você deseja às vezes é difícil a gente dar o primeiro passo, ter aquela ideia para estar desenvolvendo depois quando você desenvolve aquela ideia, daí fica muito mais fácil então você já tendo uma ideia de como faz mais ou menos, o resto fica bem mais prático nós temos por exemplo dois tipos de potenciômetros aqui um circular, que a gente gira sentido horário e anti-horário e outro de gaveta, aquele vai e vem também que a gente chama geralmente esses vai e vem tem uma característica e tem uma resistividade bem maior a gente consegue uma resistividade bem maior do que os circulares no vídeo aqui você vai precisar de um pedaço de fenolito, eu já tinha jogado ele no lixo fui correndo lá buscar ele, vocês podem ver que parece que está tudo destruidão né pessoal mas eu vou utilizar ele, porque esse é um vídeo só bem didático para vocês vão precisar de um pedaço de grafite também no vídeo passado daquele do resistor eu falei carvão, nossa quantia de crítica que eu recebi só porque eu falei que era um carvão galera, aqui nós temos o carvão industrializado, ele ganha o nome de grafite tá e também a densidade de átomos e agrupamento de átomos aqui dentro dele às vezes você conhece o carvão, o carvão vegetal às vezes que você vê lá que você faz um pedaço de lenha mas só que esse aqui galera, que está na minha mão é um carvão mineral, aquele que é tirado em jazidas que ele até parece uma pedra mesmo, é um negócio bem mais duro por isso que é utilizado em siderúrgicas, metalúrgicas assim ele chega a temperaturas absurdas, ele é tipo uma pedra mesmo bem duro, bem diferente do carvão vegetal nós vamos precisar de um pedaço aqui tem um pedaço aqui de aproximadamente 5 centímetros também vou precisar aqui de um parafuso desses com orelhinha né, borboleta, que eu chamo de borboleta ele esse tipo de parafuso aqui é colocagem rápida, tiragem rápida para coisas que não requer um aperto muito grande né que fica meio amostra assim, você consegue utilizar eu uso bastante eles, para estar colocando o meu inversor ali e tal, e o controlador para que esse parafuso, para a gente estar girando ele facilita melhor do que colocar uma chave vamos precisar de um pedaço de cobre aqui no caso eu vou utilizar um terminal já usado também duas porcas e uma contraporca, para estar apertando vamos precisar de um terminalzinho também aqui galera que é para fazer justamente, para ele estar girando né junto com o nosso parafuso um pedaço de fio de cobre também pode ser um fio aqui de 36AWG ok, ele já é descascado né, tirado todo o esmalte e vamos partir aqui então para fazer o nosso projeto pessoal primeiramente nós vamos soldar esse pedaço de cobre nesse terminal aqui ó ok, se você quiser usar ele aqui e apertar também você pode né ok, então pessoal eu apertei esse pedaço de cobre aqui que você pode estar fazendo o seguinte no lugar desse terminal você pode estar fazendo assim um pedaço de cobre rígido esse daqui ele deve ser rígido né, senão ele vai ele vai amolecer né, e vai fugindo da posição correta olha, esse aqui é rígido ele é um fio de ferro cobreado você pode fazer dessa forma aqui também tá mas eu vou fazer assim que fica mais bonitinho essa parte aqui eu vou soldar galera porque essa parte aqui eu vou colocar nesse parafuso aqui você pode colocar com a parte virada para baixo também para ficar mais bonitinho aqui eu já posso colocar uma porquinha colocar uma porca desse lado aqui a gente vai deixar bem certo na posição que depois a gente vai ter que pegar alicate torcer ele para ele passar bem em cima do nosso carvãozinho ali, do nosso grafite pronto, essa parte aqui já tá prontinho depois a gente vai fazer o ajuste na dela nós vamos pegar um pedaço de fenolite de 4 cm por 3,5 cm ou por 2 cm vai depender da medida do teu grafite vai depender tudo né, da resistência que você vai querer obter por exemplo, eu fiz esse fenolite baseado nesse carvão porque esse carvão galera, ele vai ficar bem aqui estão vendo? são dois lados né, justamente igual um potenciômetro vai ter um lado esquerdo, um lado direito e o lado central do nosso potenciômetro esse grafite ele vai ficar nessa posição aqui eu vou medir a resistência aqui desse meu grafite a ponteira vermelha aqui de um lado do nosso grafite e a ponteira preta do outro lado nós temos aqui pessoal, então aproximadamente 1k 1k e meio vamos deixar aqui em 20k pra gente ver olha galera, nós temos 1k5 temos uma porcentagem aqui vamos colocar de 5% né, porque ele pula entre 1k 1k, 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 1k tipo de cobre galera ele descascado ok ele descascado desse jeito aqui tá a pessoa por cima olha tenta levar sempre mais próximo a bordinha beleza bem na pontinha aqui pessoal nós vamos deixar aqui uma quantidade de cobre que é para a gente soldar lá no nosso fenolite essa quantidade eu creio que já está razoável agora desse outro lado aqui também nessa outra borda nós vamos passar o meu fio de cobre como bem na pontinha aqui né ele estava apontado então vou jogar um pouco mais para dentro aqui vou aproximar melhor aqui para vocês verem olha vai ficar assim só aperta galera as pontas para lhe dar condutividade no no grafite beleza e ele precisa ter condutividade no grafite senão não vai funcionar de uma borda para outra deve dar resistividade mas no grafite aqui do cobre tem que passar ok pessoal agora que eu vou fazer vou pegar esse grafite ok vou colocar ele na posição que é para ser aqui ó tão vendo galera eu vou estranhar essas pontas eu vou aproximar aqui melhor para vocês verem como estranhar essas pontas aqui aqui é vocês já pen餐 já aquiupam vai se sentir bem certinho e aí que conseguem questionا hoje eu hoeve säile called chuba olha parece um nos an eu queria vi é que nós e olha vai ficar mais ou menos assim nós vamos testar a resistividade aqui do um terminal no outro você pode ver que depois que a gente solda ele tem uma resistividade um pouco maior nós temos aqui então dois cai e meio né dois ficar 5 essa parte aqui já está pronto então pessoal agora nós vamos pegar aqui o parafuso borboleta com esse terminal que a gente soldou nós vamos passar nesse furo aqui que a gente fez tem que fazer um furo para passar ele para ele trabalhar aqui folgado ok ele trabalhar tranquilo essa parte deve encostar aqui de cobra encostar na porta para ele dar contato no terminal ali que vai passar em cima do nosso grafite aqui atrás pessoal nós vamos colocar uma porca e deve ficar um pouco preso aqui tá certo agora a gente vai colocar porquinha vamos colocar essa porca e vamos travar ela a gente vai usar contra porca para travar para que ele não fique afrouxando o eixo ok tá travou a porquinha beleza a gente vai testar agora para ver como que ficou para ver se não ficou muito preso foi muito preso não vai soltar um pouco olha pessoal ele ficou um pouco preso aqui na hora de correr mas com o tempo ele vai dando uma afrouxada tá olha pessoal até bom que ele ficou um pouco mais alto nas bordas onde foi soldado ele começou a derreter o grafite para ele não chegar na parte até na parte cobreada tá mas se você quiser você quiser que ele chegue também ele perde totalmente resistividade ok então vai ficar assim e dessa forma aqui galera agora a gente vai testar resistividade dele a gente vai fazer uns pezinhos aqui para ele ficar bem bonitinho chegou agora a hora do teste já fiz todas as bases né onde a gente pode soldar ele nós vamos colocar aqui então uma ponteira do multímetro na parte cobreada que vai ser o central e aqui a esquerda nós podemos ver aqui que nós temos em torno de 660 ohms de resistência vou segurar com uma mão aqui o meu potenciômetro que a outra eu vou girar devagar olha estão vendo que a resistência está aumentando deixa eu segurar melhor aqui aqui a resistência está menor né galera agora a resistência vai aumentar ao lado contrário olha e até o momento que ela não passe mais né vamos voltando aqui resistência né de praticamente vamos ver aqui vamos colocar em 20k e uma resistência de aproximadamente 1k 1k 5 ok pessoal então mais ou menos isso agora a gente vai fazer um teste prático prático e olha deu mais um cara um pouquinho né a gente muda mais lá o potenciômetro de trabalho um pouco mais agora a gente vai fazer um teste prático aí no amplificador para ver se ficou funcionando beleza olha aqui ó desse lado é isso aí então pessoal agora a gente vai fazer um teste né vamos testar nós fizemos teste com multímetro a gente fez teste com multímetro agora a gente vai fazer com o amplificador para ver se lá no final né da história ele vai funcionar também ok e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti